Olá amigos e amigas do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura, seja bem-vindo e bem-vinda a esse canal. Se é a primeira vez que você está aqui, eu gostaria de te convidar para assinar o canal, é bem simples. Clique também no sininho das notificações e semanalmente você vai receber um conteúdo de qualidade para te ajudar a se desenvolver no comércio exterior. Esse é um canal de comércio exterior que busca ampliar a sua cultura no comércio exterior. Seja para você que quer exportar ou importar. E não importa se você é um estudante ou uma estudante, não importa se você é um empresário ou mesmo já é um profissional do comércio exterior e quer se desenvolver na área de marketing e vendas. Esse é o lugar para você. E eu te convido também a conhecer a nossa academia virtual, aceleraxport.com. Lá você encontra diversos cursos. É essa academia que patrocina esse canal do YouTube. Visite lá, nós temos também uma biblioteca com diversas dicas de livros. Você pode adquirir os livros por lá, tá certo? E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando de tecnologia. Você já ouviu falar da indústria 4.0? Creio que sim. É um assunto que está realmente na pauta. Se fala muito nisso. E na era pós-Covid você precisa entender. Porque a indústria 4.0 é uma das soluções. E você precisa conhecer esse assunto. Então fique no vídeo. Até o final. Então vamos lá. Indústria 4.0. Isso é um novo conceito que começou na feira de Hanover em 2011 na Alemanha. Uma feira de tecnologia muito importante. E quais são os impactos que a indústria 4.0 vai trazer para o PIB mundial? Primeiro, se prevê que até 2020, 2 trilhões de dólares irão entrar na economia global por conta dos avanços da indústria 4.0. E atualmente, 22% da economia global já está trabalhando nos moldes da indústria 4.0. Realmente é algo impactante para uma coisa relativamente nova. Nós não temos ainda 10 anos. Começamos em 2011. Então é um assunto que você precisa entender a partir de agora. Então pessoal, vamos começar o programa de hoje. Indústria 4.0 é o assunto. Eu preparei aqui insights interessantes para você entender realmente isso daí. Agora, nós estamos chamando a atual fase da indústria de 4.0. Qual foi a indústria 1.0? Então, é a primeira questão. Para você ter o histórico, né? Isso começa no final do século XVIII, 1790 mais ou menos, quando teve a primeira revolução industrial na Inglaterra, né? Foi a invenção da máquina a vapor. Ali começou a primeira fase da produção em massa, efetivamente. A indústria têxtil, ela se desenvolveu muito naquela época. E já as primeiras máquinas, os teares jacar, foram precursores justamente dos atuais computadores. O teare jacar, ele tinha comandos similares ao primeiro computador inventado anos depois, já no século XIX. Tá certo? Então, a indústria 1.0 é essa, justamente a primeira fase da revolução industrial da Inglaterra. A segunda fase, a indústria 2.0, nós estamos falando do século XIX, né? Entre 1800 e 1900. E aí foi quando surgiu a energia elétrica e houve uma grande reorganização do trabalho, o que provocou um aumento significativo da produtividade mundial naquele momento. Então, teve a lâmpada, enfim, grandes invenções aconteceram no século XIX e houve um grande avanço da produção mundial. Aí, a indústria 3.0 engloba o século XX. Muitos de nós nascemos no século XX, né? E houveram grandes evoluções, né? A invenção do carro, o avião, o desenvolvimento da informática, a invenção do primeiro computador. Nos últimos anos, a grande evolução, depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, A grande evolução da produtividade, nós tivemos na década de 80 e 90 a qualidade total com os precursores japoneses que desenvolveram muitas das filosofias e metodologias que apoiam até hoje a indústria, né? E na década de 90, o surgimento da internet em larga escala. Muitos avanços aconteceram nessa fase, terminando o ciclo da indústria 3.0. A indústria 4.0, ela oficialmente começa, como eu falei no início do vídeo, em 2011, na feira de Hanover, mas podemos dizer que é uma evolução do século XXI, que é a atual. E qual que é a grande diferença em relação às fases anteriores? A indústria 4.0 é a integração do homem às máquinas. É a interação efetiva entre a máquina e o homem, não só na utilização, mas efetivamente conversando com ela. Então, hoje, com a evolução da computação, você já pode realmente se relacionar com os programas do computador. Essa é a computação cognitiva. Então, por exemplo, o IBM Watson é um programa de computador que você fala com ele em linguagem natural. Um dos módulos do Watson, inclusive aqui na aceleradora de exportações eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o Watson, você interage, você pergunta coisas, você ensina o programa determinadas operações. Isso que é a computação cognitiva, cognitiva de cognição. O computador aprende, memoriza dados e depois ele responde perguntas que você faça daquele assunto. Então, você ensina o computador e ele interage com você. Então, isso é uma grande mudança. Outra questão da indústria 4.0 é justamente a robótica. A robótica, hoje, ela começa no final do século XX, final da década de 90 especificamente, e tem um grande avanço no começo do século XXI. E hoje a robótica é uma realidade em muitos países, inclusive no Brasil. A indústria automobilística usa muito robô. Hoje, robô para pintar, robô para várias funções. E o robô, ele é uma das questões, um dos pilares da indústria 4.0. Depois disso, da robótica, você tem, como eu falei, a questão da computação cognitiva, que usa o Big Data, o grande banco de dados que você tem no mundo hoje, com trilhões e trilhões de dados, e que você pode interpretar com a computação cognitiva e outras formas, você pode interpretar dados, inclusive das redes sociais. Então, você tem esse fator. Então, a computação cognitiva e o Big Data. Outro ponto interessante na indústria 4.0 é a impressão 3D, em três dimensões. Por quê? Porque você pode criar protótipos, fazer diversos tipos de equipamentos, se pode construir, hoje em dia, até casas com impressoras 3D, que também é um ponto interessante. E quando você integra tudo isso, está certo? Você tem a base da indústria 4.0, que é essa integração das diversas tecnologias e o homem. Para completar, nós temos o IoT, o Internet of Things, que é a internet das coisas. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você tem hoje já os drones, que são aqueles helicópteros que voam por todo lado, tirando fotos. Então, você pode ter um drone que voa em cima da sua plantação, tirando fotos e mandando dados para quem controla uma plantação. Então, já tem essa integração. No solo, você tem sensores que mandam detalhes sobre o terreno para quem controla aquela plantação. Isso que é o IoT. É a internet coletando dados através de sensores espalhados pela indústria, pela nossa casa, enfim, pelas estradas, porque no futuro, agora muito próximo, nós já vamos ter os carros autônomos sendo controlados por esses sensores. Então, é a internet das coisas, o IoT. Quando você integra tudo isso, você tem a indústria 4.0. Pessoal, gostou do vídeo? Se gostou, dá teu joinha agora, tá? Muito importante para que o YouTube possa divulgar para muita gente. E eu quero te fazer um convite. Interaja aqui com a gente no campo de comentários. Escreve aí que vídeo, que conteúdo você gostaria de ver sobre comércio internacional aqui, tá bom? Interaja conosco e o convite para que você, semana que vem, assista a mais um conteúdo exclusivo para te ajudar a se desenvolver no comércio exterior. Sucesso a todos! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto